Fala galera, tudo bem? Mais uma BMW 320i que a gente está realizando uma transformação no painel de instrumento dela, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje? O que a gente já vem fazendo há muito tempo aqui na Velomotors, mudando a iluminação do interior e do painel de instrumento das BMW. Muita gente não curte, pessoal, essa iluminação laranja, né? Essa iluminação âmbar que traz um aspecto aí, que traz uma aparência mais antiga, uma aparência dos veículos da década de 90, né? Que vinha com aquela tonalidade de cor de lâmpada, uma época em que não existia LED, né? E aí a galera opta em fazer transformações e mudar a iluminação do painel aqui com a gente. Esse veículo é um veículo em que a gente já realizou diversas modificações no painel de instrumento relacionado à troca do fundo, troca da iluminação do ponteiro, troca da iluminação da grafia, tá? E esse carro é um carro que o cliente só vai fazer, por enquanto, o painel de instrumentos, tá? E é um serviço que leva em torno de umas 3 horas, 3 a 4 horas aqui na Velomotors. Muita gente traz o carro, deixa o veículo com a gente ou até aguarda a execução do serviço e já leva o veículo com o painel transformado, tá? Então, pessoal, esse aqui é o ANTS, pra quem não conhece, né? A iluminação, o projeto de iluminação interno da BMW, particularmente esse aqui é o modelo 320i. Assim que tiver modificada a iluminação, que o cliente escolheu um branco, tá? Tanto no fundo quanto no display, eu posto pra vocês aqui, pra vocês conferirem o resultado e como que fica melhor a iluminação na tonalidade branca nesses painéis de BMW, ok? Tá bom, pessoal? Segura aí, vamos lá. Tá aí, galera, tá pronto? Passado pra branco, painel de instrumento da 320. Tá aí o resultado. E aí, curtiram? Muito melhor do que aquele laranja, né, pessoal? Lembrando que isso aqui pode ser feito em qualquer BMW, tá? E qualquer veículo também. Alterar a cor do painel de instrumento, do display, é possível realizar aqui na Velomotors no mesmo dia, tá, pessoal? Você que quer fazer isso na sua BMW ou no seu veículo, entre em contato com a Velomotors. A gente vai deixar no canto desse vídeo, pra facilitar pra vocês, o nosso WhatsApp, tá? É o WhatsApp da Velomotors. Vocês podem adicionar pra agendar o horário pra trazer o veículo de vocês aqui na Velo, tá? Pessoal, esse veículo teve um prazo, mais ou menos, de umas três horas pra executar esse serviço. Então, é possível quando é feito só o instrumento, realizar no mesmo dia, tá? Pra adiantar, digamos que o cliente queira fazer o painel de instrumento e o interior completo, né? As quatro portas, a parte do câmbio, as BM que tem o botão do iDrive aqui, né? A parte do rádio com tudo aqui, aí a gente pede de um a três dias úteis com o veículo aqui na Velomotors pra executar esse serviço com muito carinho e cuidado, né? Porque tem que desmontar item por item pra vir realizando a transformação no nosso laboratório da iluminação, tá bom? É bem complicado, tem que ter uma responsa grande, tem que saber o que tá fazendo, porque aqui existem itens dentro do carro, que são itens de alto valor, se consultado na rede autorizada. Vou dar um exemplo, um painel de instrumento desse, se você largar o seu carro na mão de alguém que vai fazer um serviço semelhante, mas não tem experiência, pode queimar o painel, tá? E queimando o painel, na concessionária custa 12 mil reais só o painel de instrumentos, tá? Aí você contabiliza, airbag, né? Tem que tirar airbag pra fazer os botões aqui, chave do farol, né? Comando do ar, do vidro elétrico, comando do ar condicionado, nomenclatura aqui do câmbio, né? Botão do iDrive, são itens que a gente tem que desmontar, tá? Então tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muita ciência do que tá fazendo e é bom eu ressaltar isso pra vocês, que são itens caros. Beleza, pessoal? A princípio é isso, você que não é inscrito no canal da Velomotors, inscreva-se, deixa aquele like no vídeo pra dar aquela fortalecida e o YouTube recomendar esse conteúdo pra mais gente, tá? Ative o sininho de notificações pra vocês ficarem cientes dos vídeos que a gente vem colocando aqui no canal, pra vocês não perderem esse conteúdo legal que a gente vem colocando. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá também, tem bastante conteúdo bacana, ok? Forte abraço a todos!